E se essa rua fosse minha, a preta do gingado anos 90 Ovinérica abatou o clima esquenta, ela tem alma de isaura De dandara pitada de insegurança, criou uma armadura É só a cara de braba, e eu só te admiro Admitindo pelo seu olhar tô envolvido Me auto-saboto, sua boca meu foco Sem flash, sem foto, sem distância Me deslumbo, faço a massagem Que cê tanto gosta, quero dry ou geese De chavo suas costas, fumaças, risadas, palavras, espasmos Tremeu suas estruturas, tsunami inevitável Admirável, incontrolável, conduzo a ponte da vida Felina, insaciável, imparável, insubstituível Dominado, porra, ela me levou a outro nível Isolo de Mila, doses de morfina Pele, cor da noite, vibe, alienígena, xamã Corandeira, indígena, desfile intenso e verdadeiro Nota 10, rainha da pista Na quebrada é zica, conhece os maluques Postura e disciplina, tipo a Marta, melhor que o mundo inteiro Thaís de Araújo ou Camila Pitanga Confesso, fiquei de perna bomba Minha menina, medo de altura Mal sabia, ultrapassaria a órbita Sem frescura, mal acostumada Ficou enjoada, apaixonada Pelo valioso, quebrada Pura sintonia, fluindo, degusto, me gusta Estrias entre cedas finas, inundando sua bunda Tesão e ternura, eu falo de amor sincero Loucura na maca, obra de arte no teto Codificada, criptografada Me afoga, afaga, surtada Leal, 13 a 13, mulher é gata Experiência, a vivência me diferencia Chorona, diz que o meu brilho ninguém tira E se essa rua fosse minha? Ela não é, mas ela disse que iria Ser mais que alguém que vem, só fala da minha vida Ou essas minas com passagem só de ida Tinha muita sorte, igual a Telecena Que me conheceu no corre, não vê problema algum Já cansou de blá, blá, blá envolvendo eu Nas mandadas é fofo, fofo, sabe eu sou de um Quanto tempo longe você em casa diz que tem mais fumo Olho no horizonte com você no fone enquanto sumo Eu não sei pra onde, nem que horas ou quando é que eu durmo Me pergunta quando vai ou quando é que a gente sai Eu não sei, girl, lembro do tempo que eu era rude boy Não, mas tanto faz, sei que a verdade dói Alô, você quer paz, eu também, então vai Acabou, volta atrás, se arrepende, quer mais Eu vou te encontrar quando você me ligar Eu vou me ligar, eu vou me ligar Isolam de Mila, doses de morfina Pele, cor da noite, vibe, alienígena, xamã Te encontrar quando você me ligar Eu vou me ligar, eu vou me ligar Na quebrada é zika, conhece os maluques Postura e disciplina, tipo a Marta, melhor que o mundo inteiro Te encontrar quando você me ligar Eu vou me ligar, eu vou me ligar Na quebrada é zika, conhece os maluques Postura e disciplina, tipo a Marta, melhor que o mundo inteiro